Eu não nasci pra ser segredo de ninguém E você, vim com invencíveis Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei o solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada, no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco E aí? Cê vem me buscar, somando o tomido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de BR igual dos positivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Em nome de Taitan Confecções Oh, 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 oh